Oh, pelo nuverso de gado, para todo mundo ver Eu aqui estou filmado, estou falando pra você Vai mandar para meu filho e também a minha gerra Que tá lá em Erecer E o povão que o povo não quer Essa rock da LN agora vou te contar Sou amigo dos amigos no lugar que eu chegar Eu gosto de fazer verso, minha vida é sem pressa E olha a rock onde está E, 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 casca E, 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 a, e, 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 che, e, e, e. E a moada tão bonita, e como essa eu ouvi falar Você precisar de ter rainha e gente de todo lugar Nossa Senhora das clic, ela vai nos ajudar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aleluia